Eu vou fazer um requeijão. Aquele requeijão que você coloca no prato e vou mostrando para vocês. Esse requeijão é diferente, né? E vou mostrando para vocês, tá bem? Vou tirar todo o soro aqui e mostro já já como que eu faço. Olha, eu fervei um litro de leite, coei. Agora, tá vendo essa massinha que ficou, pessoal? Olha, essa massinha. Vou ligar o fogo, vou deixar secar um pouquinho. Aí depois, pessoal, vou pôr aos poucos o creme de leite e o sal. Gente, isso aqui é para ser um requeijão de prato, tá? Vou colocar o requeijão ali no prato. Depois você vai cortando, vai tirando, né? Para passar no pão, como você quiser. E vou mostrando para vocês. Pessoal, olha, vai ficando cremoso. Eu pus uma colherzinha dessa daqui, olha. Cheinha, tá? Não muito assim, rasa, né? Para não ficar muito salgada. Aí vocês vão experimentando e ver. Olha que delícia. Vai ficando maravilhoso. E vou pôr aos poucos o creme de leite. Entendeu? Gente, isso aqui ficou uma beleza. E vou mostrando para vocês. Depois eu põe no prato. Olha, vai desgrudando do fundo. Tá vendo, ó? Quando ele ficar assim, ó, que ele já tá bom. Tá vendo? Olha que bonito que ele fica. Mas, olha, tive que colocar meia xícara. Esse soro aqui. Tá vendo? Tá aqui? Tive que colocar com uma colherzinha de sobremesa de maisena. Para poder ele ficar mais firminho. Porque ele fica muito mole do outro jeito. E assim ficou mais requeijão. Tá bem? Eu vou deixar a receita certinha no canal para vocês. E agora eu vou colocar no prato. Para vocês verem, pessoal. Olha, foi a metade, tá? Desse creme de leite leve. Tem seu leve. Para dar certo. Foi a metade, olha. Ficou bem cremoso. Tá vendo? Bem cremoso. Não vai na geladeira hoje. Só amanhã. Vai ficar a noite inteira aqui. Tá bem? Gente, isso aqui é uma delícia. O sal tá muito bom. Vocês colocam o sal do gosto de vocês aí, né? Gente, isso aqui é muito bom. Faça na casa de vocês. Vale a pena fazer esse requeijão aqui de prato. Muito obrigada, pessoal. Deus abençoe a todos.